Bom dia, para você que acompanha a programação da TV Mar, nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 16 de dezembro. Para você que acompanha a nossa programação precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web e você pode acessar também www.gazetaweb.com e além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está marcando presença lá nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde AP Vida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora te dará a possibilidade de fazer marcações de consultas e acompanhar o resultado dos teus exames de casa. Pois é, a gente agora se adaptando às novas tecnologias e aproveitando também esse momento de quarentena, você pode fazer tudo de casa agora, tá bom? AP Vida, saúde para valer, nesse plano aqui a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, abrindo então Gazeta de Alagoas de maneira digital agora, acessando www.gazetadealagoas.com. A gente confere aí, você pode conferir também comigo aí na tua telinha, os principais destaques para a manhã de hoje. Covid matou 13 crianças aqui em Alagoas. Essas são as informações do boletim epidemiológico divulgado ontem pela CESAL, que aponta 13 crianças com idades de até 10 anos mortas por infecção causada pela Covid-19 desde o início da pandemia aqui no Estado. Nessa terça-feira foram registrados mais quatro mortos, sendo um na capital, uma mulher de 84 anos e aqui ele segue passando os óbitos que foram seguindo atualizados com a data de ontem, nesse caso. E a gente vai aqui seguindo, vendo outras informações, outro destaque aqui da Gazeta. Comércio e shoppings ampliam o funcionamento por conta dessas festas de final de ano. Parlamentares alaguanos culpam o presidente do TSE por repique de vírus. Governo prevê vacinar cinco dias após liberação e entrega das doses. Ministério Público Estadual recomenda às prefeituras fim de ano e posses sem festas. Benedito de Lira defende Marlan Ferreira para a AMA. A gente tem outros destaques aqui também. Justiça suspende licitação e bloqueia a conta do Fundef N Moeiro de Anadia e Brasil perde cinco posições e é o 84º no ranking do IDH na ONU. 17 municípios com novos prefeitos ainda não tem comissão de transição. E vocês podem ir conferindo também outros destaques aqui na Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br. Agora a gente vai falar ao vivo com o Viderla Araújo sobre um assunto que importa muito, principalmente aos advogados. É que tem uma nova lei aí que tenta isentar eles das custas processuais exatamente por conta desse período de pandemia. E quem traz mais informações para a gente é o Viderla Araújo. Viderla, muito bom dia para você. Bom dia para você, Paulone Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Nós estamos na sede da OAB Alagoas, aqui em Jacarecica, para poder trazer mais detalhes a respeito dessas pautas que acabaram entrando em destaque, deliberadas pela sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB Alagoas, na última sexta-feira, dia 11. E teve, na aprovação, por unanimidade, por encaminhamento de um projeto de lei que prevê que o advogado fique isento de pagamento de custas processuais em ação de cobrança e, principalmente, execução de honorários advocatícios, assim como gratuidade para a protesta em cartório dos contratos de honorários. Nós vamos conversar a respeito desse assunto. Nós temos o prazer de bater um papo aqui com a Juliana Modesto, ela que é presidenta da Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios. Juliana, vamos falar um pouquinho a respeito, primeiramente, desse projeto. Como, inclusive, isso aí despertou essa movimentação da OAB, já que se trata, pelo que eu já tenho conhecimento, de uma luta de muitos anos e que, a partir de agora, depende também agora dos deputados que vão colocar em aprovação. Isso aí, bom dia. De fato, sim, é uma luta que ela já vem, na verdade, é uma luta nacional e ela já vem sendo pautada. E, desde a época que houve a edição do novo CPC, já era uma das batalhas que a OAB, a nível federal, já buscava. Então, assim, como não entrou no CPC, nós passamos a buscar de forma estadual, através de lei estadual. Por quê? Porque o Código de Cursos Processuais, ele é estipulado por lei estadual e regulamentado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Então, para que seja prevista essa gratuidade, tem que existir uma lei que preveja essa gratuidade. A nível nacional, já tem um projeto de lei que está no Senado Federal, prevendo essa aplicação, dessa isenção de custos processuais e que estamos aguardando essa aprovação. Porém, de forma antecipada, a OAB se coloca para a advocacia, possibilitando a edição desse projeto de lei que visa isentar o advogado do pagamento dessas custos processuais na busca pelos honorários advocatistas, que é uma verba alimentar. Juliana, agora, a respeito dessa provocação, ela partiu de qual princípio diante de uma situação que a OAB buscou, através também dessa movimentação nacional, oferecer, pelo que me parece, pelo que nós estamos tendo conhecimento um pouco mais aprofundado agora com a sua participação, essa segurança para os advogados, principalmente na defesa de casos processuais. Essa segurança, a OAB visa, justamente porque alguns advogados terminam tendo dificuldade na hora do recebimento dos honorários. Então, você é contratado, você presta o serviço e muitas vezes, até por um desconhecimento, a gente muitas vezes lida com a população pouco esclarecida, termina por não concretizar o pagamento dos honorários. Ou, às vezes, você faz até um parcelamento e termina não cumprindo com a sua obrigação de pagar os honorários. Só dos honorários, ele tem natureza alimentar. Os honorários é a verba que o advogado sobrevive. Ele investe nos seus estudos, investe em investimento, investe no escritório, ele é de onde ele sobrevive, sustenta a sua família. Então, ele tem a necessidade de ter esse recebimento. Então, às vezes, você conta com aquele valor e não tem o retorno devido. Por quê? Porque não houve o pagamento devido. E o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, ele já prevê que o contrato de honorários é um título executivo. O que é que acontece? A gente pode executar, a gente tanto pode protestar ele em cartório, quanto a gente pode entrar com ação autônoma para cobrança ou fixação desses honorários. Mas aí a gente tem que pagar custos. Então, imagine que você trabalhou, que não recebeu e que para receber esses honorários, você ainda precisa pagar custos processuais de uma verba que é alimentar. Então, visando isentar esse pagamento de custos, foi que a gente fez essa proposta de lei, que vai ajudar muito a advocacia a ter a possibilidade de ingressar com essas ações, porque muitas vezes você termina tentando resolver de uma forma extrajudicial ou de uma forma à parte, para que não precise judicializar e não ter aquele pagamento de custos. E uma das propostas que inclui também nesse projeto de lei seria a isenção, seria a gratuidade para o protesto do contrato de honorários em cartório. Por quê? Porque desafoga o judiciário. Você não vai precisar judicializar para tentar resolver. A partir do momento que você consegue protestar, muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa procura. Por quê? Porque ninguém quer ficar com o nome sujo, entendeu? Então, é uma via eficaz, é uma via barata, direta, e que pode o judiciário, muitas vezes, vai sair muito mais em conta, liberar essa gratuidade, do que movimentar a máquina judiciária para poder cobrar esses honorários. Agora, quando se trata de uma proposta de lei como essa, ela tem algumas etapas que precisam ser cumpridas até se transformar em lei. Gostaria que você falasse um pouquinho dessas etapas iniciais. passando aqui pela OAB, quais são os próximos passos? E a tendência é que essa lei, ela passe a entrar em vigor a partir de 2021, na estimativa de vocês aqui da OAB, Juliana? Sim, nós esperamos com muito calor, né, que essa lei esteja aprovada o mais rápido possível. Foi aprovada pelo Conselho Nacional a unanimidade, né, inclusive por aclamação, porque é de grande interesse da classe, todos nós já passamos por situações até constrangedoras, eu cheguei a uma conselheira que relatou uma situação, inclusive, constrangedora na hora de pedir a isenção dessas custas, tendo que expor sua vida financeira para poder conseguir essa isenção, provando que seria pobre na forma da lei, que é o que diz a justiça gratuita, e foi encaminhada, será encaminhada pela diretoria da OAB após a aprovação do Conselho ao gabinete civil para a proposição à lei desse projeto de lei. E que a gente espera seja abraçado por todos os parlamentares e aprovado em tempo recorde para poder beneficiar a advocacia hoje, que já tem mais de 17 mil inscritos na seccional Lagoana. Olha, Juliana, eu quero agradecer, inclusive, a sua participação por ter atendido a solicitação da nossa produção e te deixo à vontade, como presidenta da Comissão de Defesa dos Honorários Advocatices, para deixar sua mensagem para os nossos telespectadores ao vivo aqui na programação da TVMA. Muito obrigado. A mensagem que a OAB quer trazer com isso é que o advogado precisa dos seus honorários, que é, como a gente estava explicando, ele tem natureza alimentar, é a forma com que o advogado tem para poder investir no estudo e, cada vez mais, melhorar o atendimento à população. Então, é essencial que essa lei seja aprovada pela nossa Assembleia Legislativa, porque vai possibilitar que, quando o advogado que não conseguir receber pelo seu trabalho que você se dedicou, que você prestou assistência, que você recebe no seu escritório, que você vai para uma audiência, você possa ter o retorno devido, sem ser penalizado diante de uma cobrança de custos para poder receber simplesmente o valor pelo seu trabalho. Então, a gente vai pedir, logicamente, o apoio da Assembleia, dos cidadãos e de toda a advocacia alagoana, para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível esse projeto. Assim, nós conversamos com a Juliana Modesto, ela que é presidenta da Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios da OAB Seccional Alagoas, trazendo esses detalhes que, para todos nós, em todas as vertentes e categorias, nós temos o direito de justiça pelos nossos trabalhos. E os advogados, eles realmente estão buscando esses direitos de uma maneira muito justa. Assim como em outras categorias, nós jornalistas também, muitas vezes, buscamos os nossos direitos e é muito comum, é muito natural, quando se fala exatamente de um trabalho que precisa ser visto de uma maneira simples, em que você exerce sua função e que você tem que receber dentro daquilo que é estabelecido, que é justo. E assim os advogados têm feito, através da OAB Seccional Alagoas, nessa participação da Juliana Modesto, explicando, através dessa proposta de lei, que deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa para ter a participação dos deputados estaduais em votação, para poder definir se teremos essa lei ou não entrando em vigor aqui em Alagoas. Isso só vamos saber em 2021. Paulani Santos, eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. É com você. Obrigada pelas suas informações. Viderlã e a gente já aqui no estúdio, prontinho, já para conversar aqui com Natália Levino, ela que é professora e pesquisadora e vai falar para a gente sobre uma pesquisa que ela, inclusive, está liderando, que quer entender o impacto da pandemia no consumo dos alagoanos. A gente já conversa sobre esse assunto. Muito bom dia, Natália. Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Entender essa relação está uma coisa meio difícil. A gente já estava aqui conversando, né, Natália? Na realidade, bastante curiosa, né? Eu acho que a palavra seria essa. O que mais chamou a atenção nessa pesquisa que, por sinal, ainda segue em andamento? A pesquisa ainda está em continuidade, né, porque agora a gente está enfrentando uma nova onda, então a ideia é a gente começar a observar se esse comportamento vai se modificar ao longo do tempo. Então, o cenário agora que a gente está trabalhando é bastante atípico e o que chamou a atenção, né, de nós, dos pesquisadores que estamos à frente da pesquisa é justamente o fato dessa mudança de comportamento. Então, a gente, dentro do perfil que a gente entrevistou, a gente está concentrado especificamente em servidor público e pessoas de iniciativa privada, essas estão mais seguras quanto a fazer novos investimentos, aumentar o seu consumo em decorrência da pandemia, estão se informando melhor, estão buscando novas fontes de informação justamente para tentar trabalhar e verificar como é que vai fazer com a sua renda daqui para frente. Em contrapartida, a gente tem um pessoal com um nível de renda um pouco menor que esses estão ainda estimulando a economia através do auxílio emergencial. Então, eles continuam gastando, eles continuam movimentando. O que a gente observou também é que enquanto eles estavam com o comércio local fechado, eles migraram para a compra pela internet. Então, a compra da internet também foi estimulada por causa disso. Agora não, agora a gente já observa um cenário complementar. Então, a gente tem o comércio funcionando novamente, as pessoas comprando no comércio e a compra da internet, ela teve uma redução, mas não tão significativa. Então, foi essas primeiras observações que a gente conseguiu verificar. Falando um pouco sobre esse estudo que vocês estão desenvolvendo, você e mais dois estudantes, não é isso? Isso. São uma pesquisa de iniciação científica que a gente começou estudando, tentando estudar o comportamento financeiro dos alagoanos independente de pandemia. E aí veio a pandemia e a gente começou a querer analisar se esse comportamento teria alguma modificação. Então, o motim da gente, na verdade, quando a gente começou a pesquisa, veio a pandemia. E aí a gente achou que seria interessante analisar se esse comportamento financeiro dos marceloenses perpetuavam, se modificavam, se teria alguma modificação, né? Como é que eles enxergavam essas transformações que estavam acontecendo. Natália, você estava me contando aqui em off que a priori, a ideia era que essa pesquisa fosse até o final desse ano, agora, mês de dezembro, com o fim do auxílio emergencial, né? Mas a gente agora, nessa segunda onda e essa onda também de incertezas, a pesquisa, então, deve continuar? É, a gente tinha em mente, né, de tentar encerrar a pesquisa agora em dezembro, porque terminaria o auxílio emergencial, então não faria sentido, né, já que teria essa renda extra, né, por parte do auxílio emergencial. Só que a gente continua, o Covid continua aí, a gente já não sabe, alguns estados já estão querendo fazer lockdown novamente, então, a gente não sabe como o Maceió vai reagir a isso, ao aumento de casos recentes, então a ideia é continuar essa pesquisa enquanto tivermos essa incerteza perante a economia. Então, ela vai prosseguir para o próximo ano. Espero que não tão longo quanto a vacina chegar, a gente encerra essa pesquisa e divulgue essas informações em maiores níveis de detalhes. Natália, o comportamento do consumidor aqui em Alagoas, como no país inteiro, no mundo inteiro, ele dita muito as regras da economia do local? Sim, porque ele é um dos fatores que movimenta a economia. Se você olhar principalmente aqui em Maceió especificamente, o comércio, ele detém grande parte dessa estabilidade que a gente pode falar em termos de economia maceoense, né, e se você for para o interior, você também observa esse mesmo cenário. Então, o consumo nas famílias, ele detém grande parte desse movimento da economia. Então, por isso que é importante a gente estar sempre examinando sobre isso. Não só a questão de consumo, mas como endividamento das famílias também, que a gente também está examinando, a gente vai ver esse comportamento mais para frente, né, se o endividamento vai aumentar, o que é que vai acontecer, principalmente com o fim do auxílio. Então, a gente vai começar a examinar não só a questão do consumo, como a questão do endividamento daqui para frente também. E tem alguma novidade que tenha lhe chamado muita atenção nessa pesquisa ou que vocês também já acreditavam que o cenário era aquele? Olha, eu achava, assim, né, a gente de antemão, a gente tinha como hipótese que ia ter essa mudança, mas a gente achava que os consumidores também de mais baixa renda, eles iam ser mais avessos a esse risco, essa incerteza, né, de... a gente teve aqui, se a gente analisar os dados, o Maceió, ele está entre os principais lugares no número de desempregos, a gente fechou muitas lojas, então a gente achou que esse público, ele poderia reduzir muito o consumo e não foi no grau que a gente imaginava. Teve essa redução no primeiro momento, mas com o auxílio ele meio que se equalizou e a gente esperava, não, que eles fossem, se poupasse mais, se precavesse mais nesse sentido. A gente observa que teve esse consumo, essa redução no pessoal de mais alta renda, mais de baixa renda, infelizmente a gente não conseguiu observar esse cenário. A gente poderia, então, afirmar que tem muita... essa questão da educação financeira tem muito a ver também com o próprio nível de educação? Sim, a educação financeira, ela está atrelada, né, muito com o nível de formação e o nível de renda também, já tem estudos mostrando que quanto mais alto o nível de escolaridade da população, maior também a preocupação e a educação financeira dessa população. Então, isso também está muito atrelado. Então, como eu até falei, esse pessoal de mais alta renda, eles mudaram, eles agora estão mais precavidos, porque eles já sabem que essa incerteza faz com que você precise fazer uma modificação no seu consumo. Então, eles deixaram de gastar mais, estão poupando, né, estão economizando para que eventualidades, que era justamente o que a gente deveria estar fazendo toda a população, né, que é as eventualidades que podem acontecer. E essa economia, essa forma de poupar, de que forma está sendo distribuída para quem está fazendo isso? Está sendo investido em poupança? É, a poupança, né, tradicional, renda fixa dos brasileiros, de modo geral, mas a gente observa que com acesso à informação do grande público, a gente já teve uma migração para outros tipos de investimento de renda fixa. Então, cerca de 67% dos respondentes que responderam a nossa pesquisa mostraram que eles estão poupando, mas não na poupança. Então, eles estão buscando outros tipos de investimento de renda fixa com maior remuneração do que a poupança, mas não estão consumindo para esse tipo de público, né, que também já observa que é um comportamento significativo. Quando a gente vê que a poupança, alguns anos atrás, ela teve perda inflacionária, né, em decorrência da inflação. Então, mostra também que essas pessoas já estão buscando outras formas de investimentos e isso é benéfico também para a economia. Muito bem, eu agradeço a tua participação, parabenizo também pelo trabalho. A gente vai acompanhando, então, o desenvolver desse seu estudo, dessas pesquisas e quando vocês tiverem mais informações, voltem aqui ao TV Mar News. Tá, Jóia. Eu agradeço o espaço e até deixo o convite para quem quiser responder o questionário. O questionário ainda está lá no site da UFAO disponível, então respondam porque a gente agora quer continuar e verificar como é que isso está acontecendo na segunda onda. Então, é interessante, principalmente para os informais, esse público com a renda mais baixa, a gente tentar mensurar isso e a gente só consegue mensurar isso através do questionário. Então, fica aí o convite também para quem quiser responder a nossa pesquisa. Muito bem, obrigada mais uma vez. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez.